Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E hoje recebe o deputado federal Cabo Júnior Amaral do PL. Olá deputado, bom dia, obrigado por estar aqui na bancada conosco. Bom dia, Guilherme, Thalita, satisfação mais uma vez conversar com vocês, com o povo mineiro. Bom dia. Deputado, vamos começar indo direto ao ponto pra uma conversa que tem sido trazida nos bastidores e e alguns já abertamente dialogado sobre uma tentativa de organização eu vou chamar assim da direita Contagentes pra uma campanha que seja uma alternativa a hoje a atual prefeita Marília Campos e outros grupos políticos que também existem na cidade. Um dos nomes colocados pra ser parte, se não a parte principal desse processo, é o do senhor. Só é o principal nome a ser colocado pra ser um candidato a prefeito da direita em contagem? É, Guilherme, eu pensei que isso fosse ser melhor desenhado mais à frente, mas acredito que a sede do das pessoas que tem, vamos resumir, que tem aversão a a maneira PT de governar, isso tem feito com que o meu nome tem crescido muito nos últimos dias e eu eu tenho sido buscado, procurado por muita gente. É, confesso que isso nos dá um grau de motivação ainda maior que eu já tinha em meados de dezembro, janeiro, quando isso a gente começou a cogitar isso, né? É, eu acredito que que tem tudo sim pra pra nosso nome avançar ainda mais, é uma possibilidade real que o PL tem trabalhado como também prioridade. Ah, o partido quer, em nível nacional, lançar majoritários nos cinquenta maiores municípios, principalmente, né? E contagem, tá, se não me engano, é na trigésima segunda, trigésima quarta posição hoje. Então, é, a gente vê com com bons olhos e e se for pra encarar o desafio, a gente vai com com toda a motivação do mundo. Agora, deputado, a gente viu aí também o movimento, vindo também dos bastidores políticos, falando sobre uma possível junção aí de um trabalho pra lançar o nome do senhor entre o PL e também o Partido Novo. Essas conversas têm acontecido de fato? Sim, sim. Ah, quando eu ingressei, né, no 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 mandato eletivo, isso em dois mil e dezenove, é tudo, foi tudo muito diferente do que eu pensava. E de lá pra cá a gente vem aprendendo que política não se faz sozinho. Não, infelizmente eu tenho que reconhecer que não é a maioria dos políticos que a gente vai se dar bem, que a gente vai olhar como um grupo alinhado, tanto ideologicamente, como politicamente, ou até pragmaticamente. As divergências são muitas, mas há sim pessoas, inúmeras pessoas que que podem, ainda que não de maneira idêntica ao nosso perfil, mas que podem em alguma medida semelhante, contribuir e tá junto em uma dessas pessoas aqui no município, por exemplo, é o Márcio Bernardino, que saiu candidato a a prefeito em dois mil e vinte e tem um conhecimento muito grande da cidade. Eu poderia citar várias outras figuras, mas eh me restringindo a ele devido a a citação também do do Partido Novo. Há outras pessoas que podem compor e que já tem inclusive manifestado essa essa simpatia com o nosso nome. Eu acredito que com com um bom grupo a gente pode chegar também com com credibilidade junto à população. Quando a gente olha pra uma cidade como Contagem e a gente vê hoje o arco de alianças que tá em torno da prefeita Marília Campos, você tem partidos e e deputados, aliás, vereadores, tem grupos políticos que em outros planos estão mais alinhados ao PL, outros mais distantes. A composição partidária de um município normalmente é muito diferente as alianças do que aquelas que a gente tem nacionalmente. Qual é o o limite específico que o senhor coloca pra ter? Ó, esse tipo partidário aqui nunca poderá caminhar comigo ou o senhor tá partindo da premissa de que no município valem ter alianças diferentes do plano nacional? Não, 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 não vale tudo. Eu acho que o limite é quando o cidadão olha e fala, não, mas que cara de pau. Um dia desse eles estavam ali se atacando, ambos têm posições extremamente divergentes em praticamente todas as pautas. Eu acho que esse sarrafo do cidadão de olhar e mesmo entender que é, que passa a ser uma uma canalice, uma uma hipocrisia, essa flexibilidade que você aceita qualquer parceiro pra poder avançar em um projeto mais específico, né? Nesse caso, fisiológico. Eu acredito que talvez essa medição seja, nós temos mais pontos em comum ou nós temos mais divergências? Se a resposta for mais em comum, acredito que que é, é, isso é o válido pra se trazer pro grupo. O senhor acha que a a direção do PL pensa da mesma maneira? É difícil fazer o juízo de outras pessoas, né? Eu posso falar com mais propriedade acerca do meu posicionamento. É, o PL a gente tem que reconhecer que é um partido que está em franca transformação. Ah, o presidente Valdemar, ele se acostumou sim a fazer a política dessa maneira mais diversa, de diálogo com todos. Mas ele tem compreendido, principalmente nos últimos, no último ano, né? Que que a gente ingressou no PL, ele vendo a sede da população brasileira acerca da da jornada política dos partidos, em especial o PL que que abrigou o presidente Bolsonaro e sua turma. Eh, recentemente numa conversa comigo, ele disse assim, Júnior, eu nunca imaginei que eu fosse separado num aeroporto e ser abraçado por eh várias pessoas direcionando e dando sugestão e dizendo que tá com a gente, porque a gente, eu costumei a fazer política em um cenário em que nós éramos só criticados e cobrados e é esse lado político que o presidente Bolsonaro levantou no Brasil, essa organização eh me dá motivação pra continuar nesse propósito que vocês trouxeram pra para o partido. Então acredito que que ainda que não seja da maneira eh ideal, na maneira mais essencial do lado ideológico, a direção do partido tem tem compreendido essa necessidade, se não fosse assim nós não teríamos eh por exemplo o Nicolas Ferreira assumindo o diretório municipal de Belo Horizonte, uma figura jovem que acabou de chegar também tá tá assim como eu tá aprendendo a fazer essa política de bastidor, mas o partido já o confiou essa essa missão e da mesma maneira eu aqui em contagem, né? Nos próximos dias devo assumir o diretório aqui, mas tô em em pleno alinhamento com a gestão anterior, né? Que era conduzida pelo Elton Silveira, que foi também candidato a prefeito e que por coincidência contou com o meu apoio lá em dois mil e vinte porque dois candidatos que se apresentaram foi o que me convenceu que tinha o melhor conhecimento da cidade e também compreensão ideológica pra gente juntar as duas coisas, né? O lado mais pragmático com a as pautas de costume porque pode parecer que no município não se trata de não se cuida disso, mas se cuida muito disso e é por isso que a população de contagem hoje tá de coração aberto pra uma opção à direita. Agora deputado eu vou fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que sabe que né? É óbvio essa relação muito próxima do senhor com o Nicolas Ferreira Nicolas vem pra candidato a prefeito Biaguer também? Eu vou vou parafrasear o presidente Zé Santana, né? Seria ótimo, mas eu não adianta nada, ainda mais numa cidade gigante, seja em contagem, seja de Belo Horizonte, o cara achar que vai ter o próprio projeto eleitoral, né? Ele precisa primeiro dessa dessa simpatia e desse aval do presidente Bolsonaro pra ter viabilidade e levar a direita consigo. O senhor mencionou agora há pouco a juventude e três desses nomes citados eu vou incluir o do senhor Nicolas e Bruno são de uma nova geração da direita que chegou ao parlamento com ideias imagino muito diferentes do que podia ser o parlamento. O senhor já tá chegando pro seu terceiro mês de Brasília. O que que tem de diferente e o que que o senhor já precisou mudar do que pensava antes de sentar numa cadeira de deputado federal? É muita coisa. É o terceiro mês de um segundo mandato e quando eu cheguei lá em dois mil dezenove eh eu me frustrei muito porque a gente quando tá no ativismo e eu Bruno eh Nicolas o Caporezo nós começamos no mesmo grupo de de conversar eh e nunca imaginar que nós estaríamos naquele primeiro momento lá em dois mil e quinze nós estaríamos ocupando mandatos eletivos ainda mais então pouco tempo. Era o direito a Minas né? Era o direito a Minas é que foi idealizado criado por mim mas que tomou essa proporção por causa de tantas outras boas pessoas que chegaram e tornaram um movimento gigante dentro de dentro do estado né? Pô o direito a Minas eh na sua origem tem hoje quatro cadeiras. Então a gente percebe que a sede da população brasileira naquele momento foi foi muito grande de representação. É mas voltando a essência da da sua pergunta eu eu me frustrei muito e acho porque a gente acha quando tá no ativismo que é só chegar e fazer. Não depende de muita gente. Nós vamos chegar, nós vamos apresentar o projeto de lei, vai ser aprovado e pronto mudamos eh o o a legislação por exemplo e criamos um novo norte de comportamento criamos diminuímos a impunidade etc e quando a gente se depara com um sistema rígido da maneira que é aí eu falo sistema nos dois sentidos não só pelo processo que tá posto mas também pelo sistema na maneira mais maléfica de interesses de pessoas que hoje comandam né? Essa essa estrutura seja de maneira mais evidente ou de bastidor. É isso isso faz a gente cair meio que cair na real. Ver que o processo vai de transformação vai ser muito mais lento e gradual. É por outro lado a gente se motiva com a a convicção de estar ocupando a cadeira que outrora deveria ser de um vagabundo, de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa extremamente fisiológica que não tem compromisso com as pessoas que o colocaram nesta cadeira. É então é um mix de sentimento que a gente aprende a lidar, traz o equilíbrio pra poder apresentar os resultados, porque não adianta só eu eu conseguir produzir um bom conteúdo na internet pra comunicar com o meu público se eu não conseguir por exemplo levar a política pública pra ele. A grande parte da população brasileira por mais que tenha tido uma crescente na compreensão política das coisas, ainda que é a sua rua assaltada, ainda que é saneamento básico de qualidade. Tem que ser deputado, mas tem que ser vereador. E é por aí, é por aí. A gente é procurado pelas mais diversas necessidades. E aí que a hora que entra o diálogo, é a hora que a gente depende numa prefeitura pra poder executar um recurso, infelizmente em contagem é um escarne o que acontece, porque a gente direciona recurso e só se aplica conforme o interesse político eleitoral, não se olha a necessidade da população. Então é um aprendizado constante e realmente a gente se surpreende com o passar do tempo. Ainda mais no nosso caso que a gente subiu nessa compreensão ideológica e no crescimento do grupo e em tão pouco tempo já hoje ocupa um mandato que é algo tão importante. Eu costumo brincar que até hoje a ficha ainda costuma cair um pouquinho. Nós estamos conversando com o deputado federal, Cabo Juno Amaral. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Deputado já participou inúmeras vezes aqui conosco do bate pronto, então já sabe aquela dinâmica, respostas curtas pra perguntas na mesma proporção. Mesmo sem querer, Bolsonaro será o líder da oposição? Sim, líder natural. O futuro político de Michele Bolsonaro? Incerto. É a participação dela hoje pra mim já já é de grande valia. O PL pode se juntar ao avante na eleição em contagem? Difícil fazer qualquer análise, é necessário avaliar quais serão as propostas de cada um desses partidos, mas principalmente cada uma das figuras representando, representam, que representam esses partidos. Qual o barco de alianças desejado hoje por Juno Amaral? Salito, você pode explicar um pouquinho melhor a essência da sua pergunta? Pra dois mil e vinte e quatro, por exemplo. Exatamente. Como você gostaria hoje que fosse construída uma aliança pra sua possível candidatura em contagem? Eu quero conversar com muitos agentes políticos, como a gente já tem feito. Eu só preciso que eles entendam que se o meu nome é viável, é exatamente porque as pessoas enxergam em mim a possibilidade de fazer muito diferente do que foi feito até agora. A linguagem vai ser outra. Serão bem-vindos, mas eu preciso dessa compreensão de que o povo espera de mim, de fato, a política diferente. Qual a principal necessidade da cidade de contagem na visão de Juno Amaral? Eliminar o rótulo que contagem tem de seu pior lugar de Minas Gerais pra fazer política. Conversamos com o deputado federal Cabo Juno Amaral do PL, que falou um pouco sobre a cidade de contagem, falou um pouco sobre candidatura, falou um pouco também sobre Câmara Federal e voltará, imagina em outras oportunidades aqui também a nossa bancada. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Foi rápido, mas sempre prazeroso estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Thalita.